A CIDADE NO BRASIL Que palavra por palavra é aquela pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando abrir minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo, estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar E quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Palavra por palavra, exaqui uma pessoa Se empregando Coração na boca, peito aberto Ou sangrando São as lutas dessa nossa vida Eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suave Transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Não se espante, mas só não se espante, que o teu canto é minha força pra cantar